Quem Não Conhece É tão verdinho que o olhar da gente vidra Chama-se doce de sidra, com gostinho e amargo E o amarguinho que ele tem inofensivo Não é doce, enjoativo, é gostoso de comer Mas para mim, doce de sidra é um veneno Apesar dele pequeno, fez tão grande meu sofrer A história vou contar como acontece Me lembro, eu assistia um leilão Na vila era dia de quermesse Festa tradicional do meu sertão Juntinho do palanque, uma doceira Cabocla tão bonita que já vi Seus olhos eram verdes igual o doce Confesso que até me confundi A festa se acabou, ela foi embora Os olhos cor de sidra, alguém levou E quando vejo doce de sidra em tabuleiro Sinto um grande desespero Do amargo que ficou A festa se acabou, ela foi embora 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 A festa se acabou, ela foi embora